Olá pessoal, hoje dando continuidade nos nossos indicadores fundamentalistas, nós vamos falar sobre o indicador preço sobre lucro por ação, também conhecido como PL, um dos indicadores mais observados pelos analistas. O que é? Como ele é formado? Quais suas vantagens e desvantagens? O que eu devo observar para utilizá-lo corretamente? Isto e muitas outras perguntas serão respondidas nesta aula. O PL é um indicador que indica a quantidade de anos que aquele ativo te dá o retorno do seu investimento, partindo da premissa que os seus lucros continuem constantes. Essa é a melhor definição que eu achei do indicador PL. Então, ele indica quantos anos você terá que esperar para o seu investimento retornar em lucros. Inicialmente, na origem do indicador PL, nós temos um outro indicador fundamentalista. que é o lucro por ação, também chamado de LPA, que é o lucro após os impostos sobre o número de ações. que indica o que? Quanto a empresa gerou de lucro líquido para cada unidade de ação. Quanto maior for essa geração de lucro sobre a unidade de ação, melhor. A empresa está o que? Melhorando a sua geração de lucro. E se isso, ao longo prazo, for um aumento constante, é ótimo para os seus negócios. Então, vamos tomar como exemplo que eu retirei da planilha que está no nosso grupo do Telegram, com 355 empresas. Eu tirei alguns dados de lá. Todos os dados aqui são reais retirados desta planilha. Nós temos, por exemplo, um LPA de menos 1,5. Isso quer dizer o que? Primeiro, se o LPA for de 1,5 positivo, quer dizer que a empresa produziu um lucro líquido 1,5 vezes o número de ações que ela tem. Então, por exemplo, se a empresa tem 1 milhão de ações, ela produziu um lucro de 1,5 milhão, certo? Que daria um resultado de 1,5. Unidades monetárias geradas em lucros por ação. Mas, veja que nós temos aqui o sinal do negativo. Isso corresponde a quê? É que a empresa que tem um LPA negativo, ela deu prejuízo. Ou seja, as receitas que ela produziu não foram suficientes para cobrir todos os seus custos e despesas do período. Logo, ela deu prejuízo. Por isso que você encontra um LPA negativo. E nós temos também, por outro lado, um LPA nesse valor, por exemplo, 3,5. O que quer dizer isso? Que a empresa produziu 3,50 unidades monetárias para cada unidade de ação, como retorno por ação em lucros. Pode ser visto assim também. Em um filtro executado na planilha, nós vimos que, em 2019, das 355 empresas, 247 empresas tiveram LPA positivo. Ou seja, nós estamos falando que mais de 100 empresas na amostra não tiveram LPA positivo, e sim negativo, ou seja, prejuízo. E, nos últimos cinco anos, buscando a resiliência, nós vimos que apenas 148 empresas das 355 tiveram LPA positivo. Veja que é menos da metade das empresas. As outras, em algum momento, dentro desses cinco anos, tiveram prejuízo. Então, o PL, que é o indicador alvo da nossa aula, ele é o preço, ele é formado pelo preço da ação dividido pelo LPA, que é o lucro por ação. Um PL baixo corresponde a quê? Pode ser bom ou pode ser ruim? Um PL baixo pode ser o quê? A empresa está diminuindo o tempo de retorno em anos para retornar o investimento ao proprietário, ao acionista. E isso é muito bom. Principalmente, se esse PL for reduzindo ao longo prazo e com o aumento do lucro por ação, que quer dizer que o lucro está aumentando e os anos de retorno estão diminuindo, que é o PL. E isso é muito bom. Por outro lado, um PL muito baixo durante anos que pode também indicar que o mercado não se interessa pelaquela empresa, não se interessa por aquele papel, por aquele ativo. Quero chamar a atenção de vocês por alguns pontos. Primeiro, preço da ação. Cuidado com o preço da ação no mercado brasileiro. Nós já falamos em outros vídeos que as empresas brasileiras, elas não têm alta liquidez. Pouquíssimas empresas. Dessas 355, cerca de 50 empresas têm alta liquidez. O restante não tem alta liquidez, tem baixa liquidez. O que é liquidez que eu estou dizendo aqui? Liquidez de bolsa, número de negociações, volume de negociações, está sendo transacionada. Esse é o primeiro ponto. Então, o preço da ação pode ser apenas um número qualquer. E não indicar o quê? Potencialidade futura de geração de caixa, que é o que o preço de uma ação deveria, em teoria, estar indicando. Outro ponto, concentração de capital. Muitas empresas brasileiras não têm um free float, ou seja, um número suficiente, ou um número alto, de ações sendo transacionadas. Nós vemos, por exemplo, uma média de ações ordinárias, que é a ON, que tem o final 3 de código, na casa de 20% a 25%. Os outros 75% está na mão de quem? Dos majoritários, dos controladores. E eles não colocam no mercado para ser negociado. Então, esse é um outro fator que nós temos que ter muito cuidado com esse negócio chamado preço da ação. Outro fator é o lucro líquido. O lucro líquido, ele é gerenciado pelas empresas. As empresas fazem gerenciamento de resultado. Principalmente alguns setores que têm maior possibilidade desse gerenciamento. Como, por exemplo, bancos, através do PDD, da provisão de devedores duvidosos. Como construtoras, através da receita de ferida. E outros. Então, temos que ter cuidado. Por quê? Porque o lucro líquido, ele é gerenciado. Mas, é o que ele tinha do mercado, esse indicador. Eu cito aqui um exemplo de um PE negativo. Se o indicador preço lucro por ação PE for negativo, quer dizer o quê? Que o LPA foi negativo, ou seja, teve prejuízo. Mas, por outro lado, se ele for positivo, nesse valor, 502, quer dizer o quê? Qual a análise? A empresa pode levar até 502 anos para te dar de retorno no seu investimento em lucros produzidos, lucros líquidos após os impostos. Então, ele alto, ele é ruim? Nós já falamos sobre isso. Pode ou não pode? Como que eu devo utilizar? Um exemplo real. Eu peguei a Magazine Luiza como exemplo. Ela tem um PL hoje, corrente, na casa de 383,13. Isso corresponde a 383 anos para ela te dar de retorno ao seu investimento em lucros produzidos, mantendo-se o lucro constante. Novamente, se você quiser compará-la com outra empresa, eu peguei a Via Varejo. Não estou dizendo que é comparável a ela, que é um dos fatores muito difíceis para você trabalhar com esses indicadores fundamentalistas, também chamados de múltiplos de lucro, tá? Que é o quê? Ter empresas similares. A Via Varejo é similar à Magazine Luiza? Eu tenho minhas dúvidas. Mas a Via Varejo apresentou um PL de menos 24,91. Agora, quer dizer o quê? O LPA foi negativo, ou seja, ela teve prejuízo. Então, apresentou um PL corrente negativo. E aí? Então, eu não devo investir na Via Varejo? E não devo investir também na Magazine Luiza por ter um PL muito alto? É essa a análise? Não. Nós temos que fazer o quê? um estudo desses indicadores. Um dos estudos que eu mostro para vocês, e isso é fato, já levantado por vários consultores, analistas de mercado, é que há uma variabilidade muito grande desses indicadores múltiplos de lucro. Por exemplo, veja que na Magazine Luiza eu trouxe aqui a média mediana e desvio padrão dos últimos cinco anos. A média do PL dela é de 115 anos. Por quê? Porque é 115 vezes. A mediana, para quem não sabe o que é mediana, a mediana ela corta a amostra, metade para cima, metade para baixo. Então, a mediana está em 57,24. veja o quanto a mediana é longe da média. Isso te dá um desvio padrão muito alto. Então, nós mostramos por números, por análise estatística, que temos que ter muito cuidado com a análise desse número, porque isso pode ser uma foto do momento. Porque um filme, olha aqui que situação, eu posso confiar, eu confio na média, eu confio na mediana, e aí? Alguns consultores indicam usar a mediana. Ok, mas eu falei de passado, mas e aí? Eu uso o passado se eu quero investir pensando no futuro? E aí, eu trouxe uma outra análise para vocês observarem, que é o quê? Comparar a empresa que você está analisando com o quê? Com o maior número de empresas possíveis do seu segmento. E aí, eu peguei numa base de dados chamada Bloober, o PL de empresas do varejo online, eu classifiquei a Magazine Luiza como o segmento varejo online, porque ela tem uma tecnologia muito grande no online, certo? No mercado online. e eu peguei uma base global. O que é uma base global? Estão todas as empresas que fazem parte dessa base em mais de 180 países, certo? Estão aqui, empresas, claro, que divulgam seus resultados. Então, nós temos aqui, o PL corrente dessa base, 108,88, isso quer dizer o quê? Em média, 108 anos, o passado, ou seja, o histórico dessa base com essas empresas apresenta um PL de 82,74 e eles têm o projetado. O que que se espera nesse segmento chamado varejo online no indicador PL? Espera um PL de 389,41 na amostra global. Então, você pode, se você comparar com o PL da Magazine Luiza hoje, com o PL futuro esperado nessa amostra, você pode dizer, pô, ela ainda está barata, ela ainda está abaixo da média esperada, futura. Bom, mas se você pegar e selecionar dentro dessa amostra global somente os países emergentes, que é onde está incluído, por exemplo, o Brasil, e a Magazine Luiza é uma empresa genuinamente doméstica, Brasil, você pega os países emergentes nessa amostra e vê que o PL corrente é 111,52, o PL histórico 95,26 e o PL futuro projetado é 149,91. Então, se eu tomar por base esse PL das empresas dos mercados emergentes, eu digo que por este indicador que a Magazine Luiza está muito alto com o seu PL. Mas isso é fator decisório? Não, não pode ser. já falei de várias limitações que esse indicador tem, vários cuidados que você deve ter. Então, observe outros fundamentos para você tomar a decisão se você deve investir ou não, junto com o PL, por exemplo, mas não ele sozinho. Fica aqui a nossa dica, ok? Dentro da planilha que está no nosso telegrama, nós fizemos um filtro e encontramos que PL, PL positivo em 2019, das 355 empresas, apenas 200 empresas apresentaram PL positivo. Enquanto que nos últimos cinco anos, apenas 155 empresas apresentaram esse indicador positivo, das 355. veja que ele filtra bastante as empresas. Deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Teremos muito mais conteúdo. Um forte abraço a todos e até mais!